Boa noite, meu nome é Brenda e sou da tradução LB. Fiquei um período sem conseguir gravar vídeo e depois de alguns dias estou aqui de volta. Muito obrigada por escolher assistir esse vídeo e pela confiança em nossas traduções, mesmo eu ficando esse tempinho ausente. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mudanças que tivemos ou que vamos ter na aposentadoria. Esse assunto da aposentadoria é um assunto muito complexo, talvez você queira saber todos os detalhes. Então, o consulado brasileiro lançou esse livrinho aqui com muito conteúdo, tem bastante coisa aqui. Lembrando que as atualizações que foram feitas agora não tem nesse livro, mas para você ter uma ideia de como funciona em geral, tem esse aqui. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder ler esse conteúdo aqui, ok? Bom, então vamos lá falando, né? Em geral, todo mundo que está na aposentadoria aqui no Japão tem essa carteirinha aqui, Nenkin Techo. Então, todo mundo que tem aposentadoria tem isso aqui. E a nossa primeira mudança é que isso daqui não será mais emitido. Acabou. Não vai ter mais isso aqui. Então, você vai falar, Ih, Brenda, mas o que eu faço com isso aqui? Deixe guardado. E muito bem guardado. Porque aqui tem o seu número da aposentadoria e esse número nunca vai mudar. Então, você tem que deixar ele guardado para saber qual é o seu número. E para os jovens, né, ou para quem está chegando no Japão agora e vai, né, entrar na aposentadoria, chegará um comunicado com o seu número. Somente isso. Então, deixe muito bem guardado essa carta que você vai receber, porque é esse número, né, que vai ser o seu número da aposentadoria. Então, essa é a primeira mudança. Já em abril. Então, já começou, ok? E, segundo ponto, é a partir de quando podemos receber a aposentadoria? O normal é 65 anos. Mas, se você quiser, né, você pode começar a receber com 60 anos. Lembrando que o valor que você vai receber com 60 será menos se você começar com 65. E, se você estiver bem de saúde e quiser esperar mais um pouco, você pode esperar até 75 anos. E, quanto mais você espera, mais você recebe. E, você pode também se aposentar e trabalhar, né? Fazer um arubaito, no caso. Aí, você vai receber a aposentadoria e o seu salário também. E, temos uma mudança nesse ponto. Antes, os idosos com mais de 65 anos que trabalhavam e eram aposentados, no máximo, só poderiam receber 280 mil ienes a cada dois meses. Então, tinha limite para receber. Então, por mais que você tinha contribuído com a aposentadoria, se você trabalhava, o seu máximo que você recebia era 280 mil. Só que, agora, tivemos uma mudança boa. Se você trabalhar, o máximo que você vai poder receber é 470 mil a cada dois meses. Então, esse é um ponto positivo, né, para os idosos, jovens, né, que são alguém que quer fazer um arubaito, ok? E, outra pergunta também frequente é, quanto tempo de contribuição eu preciso ter para começar a receber aposentadoria? No mínimo, são 10 anos. Só que, se você contribui somente 10 anos, o valor que você vai receber é muito pouco. Praticamente, não dá para você passar um mês, tá bom? Então, quanto mais tempo você contribuir, é melhor, ok? Outra pergunta frequente é, como eu posso saber o valor que eu vou receber da aposentadoria? Bom, no caso, se você tem menos de 50 anos, todo ano, no mês do seu aniversário, chega um comunicado do escritório da aposentadoria, e lá tem uma breve simulação de que, se você continuar pagando esse valor, quantos que você vai poder receber quando se aposentar? Mas, essa é uma breve simulação, porque ainda você tem muito tempo, né, para começar a receber, então, seria uma, sim, uma breve avaliação. Agora, se você tem mais de 50 anos, chega no mês do seu aniversário, uma simulação com mais detalhes, falando sobre o valor que você pode receber. E é esse Hagak aqui que chega no mês do seu aniversário, tá bom? E dentro, então, tem aqui os meses que você contribuiu, o valor total que você contribuiu, e quantos que você vai poder receber com essa contribuição que você está fazendo. Lembrando que a aposentadoria do Japão é depositada a cada dois meses. E também, se você tem mais de 50 anos, você pode ir no escritório da aposentadoria e fazer uma consulta sobre a sua aposentadoria, né? Se você vai querer começar a receber com 60, ou se você vai querer esperar, né? Então, com 50 anos, você pode ir lá para fazer uma consulta, para saber exatamente o valor que você vai poder receber, né, com esse tempo de contribuição que você teve. Claro que é uma simulação que eles fazem, ok? Outra mudança que nós vamos ter a partir de outubro, e eu sinto que essa mudança é negativa é para as mulheres que são pato ou arubaito e são dependentes dos seus maridos, que não pagam imposto, não pagam aposentadoria, porque é dependente, né? Agora, então, temos essa mudança e fique atento, porque pode ser que você vai ter que começar a pagar aposentadoria. Então, agora estamos em abril, então já vai pensando, se você se encaixar nesses requisitos que eu vou falar agora, né? Vê se você vai querer aumentar as suas horas de serviço ou diminuir, ok? Bom, então, se você trabalha mais de 20 horas por semana, recebe mais de 88 mil e trabalhar mais de dois meses, se o seu contrato for mais de dois meses e você não é estudante, a partir do dia 1º de outubro, você vai ter que pagar a aposentadoria e o Chakai Roquei. Bom, falando até aqui sobre aposentadoria, sobre ser isento do imposto, dependente do marido, sempre tem, eu tenho muitas perguntas, me vem muito inbox falando, mas Brenda, o que é ser isento de imposto? O que é ser dependente do marido? Como a gente pode ser, como pode ser isso? Então, esse é um assunto que eu vou trazer no meu próximo vídeo, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo!